Boa noite a todos! Deixa eu deixar abrindo a luz aqui, antes que eu esqueça também. Acho que o best... Ah tá, só testando ver se o best dá certo. Vou avisar o pessoal do Discord né, porque nem todo mundo está atento. Ahn, só deixa eu abrir o Lutz aqui, pera aí. Pra galera que quiser mandar o Lutz. Enquanto isso a galera vai chegando aí, sem problema. Eu vou jogar provavelmente uma horinha de The Dwarfs, depois eu vou trocar o jogo. É só pra gente adiantar a campanha, senão a gente não vai acabar nunca. Alguma hora o Lutz vai resolver abrir. Enquanto isso, carregar, autosave, acho que esse é o último, é confirmar. Você pode girar a câmera, mantendo o botão no meio do mouse pressionado, a rola do mouse permite que você use o zoom. Ok. Qual que é o meu objetivo atual mesmo? Tem esse aqui pra vender. Ah tá, o objetivo é voltar pra cá. Agora se eu tenho provisão, eu não sei. Em todo caso, vamos... Acho que por aqui, passando por esse ponto de interrogação né. Então aqui, aqui, aqui. Depois aqui eu passo nessa vila pra me repor os suprimentos, tá, acho que dá. Então vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Então não mexe na bolsa né Vem? Se eu guardar o pedir na tata. Você não quer predar essa confiança. Você olhar um pouco mais perto, então você clica a opção. E packa. Mas seu curiosidade não é tão facilmente contínua. E mantém você ásima na noite. O personagem sofre de crise e ansiedade. Espera aí. Deixa eu mexer aqui no negócio do Lutz, abriu o site finalmente. Não sei porque o site do Lutz tá demorando tanto pra abrir agora. Acho que é muita gente usando. Afinal é um negócio muito bom pra esse aqui. Então muita gente deve usar. Pelo menos todas as skins que eu já assisti, a galera usou isso aí Tá, enquanto vai aparecendo o que eu pedi, vamos ver aqui Vai descendo de novo Não vou falar nada, qualquer coisa aqui eu vou morrer E aí, fã do Ed Silva Não se preocupe, eu não vou te matar, ainda não Você sabe o que eu vou fazer em vez? Você pesquisando uma resposta, mas você nem pode imaginar como um Alfar pensa Eu vou matar todo mundo que significa qualquer coisa para você Eu vou destruir sua vida e você vai descrever em desigualdade Se você estiver flodando mesmo, o próprio bot vai silenciar Então, não tem nem porque tentar Você tocou sua cabeça e quando você não sente nada, você respirou Relivado Só uma noite Pelo menos isso é o que você se diz Mas você não fecha seus olhos para o resto da noite Esse Lutz está de alta sacanagem com a minha pessoa, por que ele não carrega? Sempre uma luta Mas uma hora ele vai ter que carregar Tá, vamos descer aqui 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 Quando ele lhe oferece um pedaço, você lhe toma. Eu sabia que ele ia fazer um dwarf de você no final. Você põe o cheiro para que você não tenha que responder. É melhor que o que você pensou primeiro. Você chega em uma pequena vila. Uma coisa que está claramente errada da cena. O som de metal em metal, da vila de Smithy. A que normalmente se escuta em todo o resto desta vez. Um cara de frio, truque-lheado-lheado, está sentindo em frente da Forja, com o seu pé do lado de trás. Sua expressão se esclarece quando ele te vê, e ele se desce para seus filhos. Queridos Dwarves, eu poderia te interessa em me ajudar em meu trabalho por um dia? O cara do que é um espaço entre desesperação e esperança. Como você não responde imediatamente, ele continua. Você também vai ser do seu trabalho royale. Eu posso te oferecer 100 pedaços de gold. Eu vou te ajudar. Eu trabalhei em uma forja por um tempo. Você pode ver que, neste caso, uma forja significa quase uma vida humana. Um pouco mais depois você está no trabalho, examinando os instrumentos inferiores do Smith, enquanto ele apresenta a forja e prepara tudo para o trabalho, assim como ele pode, com apenas um bom armão. Você não conseguiu persuadir os Twins para te ajudar. Como guerreiros, eles gostariam de procurar, Boindel declarou. Mas você acha que é mais probable que você encontre eles bebendo cerveja. Mas você não importa. Você está emocionada por ser capaz de Smith novamente, depois de muito tempo. Huitas depois, você esqueceu tudo em você. O fogo da Forja, o fogo na sua pele warm, o jogo das flores. Você está em seu elemento, e trabalha como se fosse em uma trance. O Smith deixou o trabalho há anos atrás, com um grito satisfeito em sua face. Oi! Eu estou falando com você. Você olhe em surpresa. Tudo mas o batalho do fogo tinha cessado de existir. E você não percebeu que alguém já entrou. Você pode fazer isso? Você imediatamente deslita o homem do middle-aged. Ele te escuta tão doggedmente, com seus olhos lindos gris, que ele se sente como se quiser olhar para você e para os seus pensamentos mais profundos. O homem se orienta a dois cavalos. Esses dois, em uma hora. Você quer colocar o ferrador dos cavalos, sem problema. O que está pegando com os cavalos? Desculpa, mas não estou assistindo mais nenhum trabalho. Eu falei que ia ajudar o cara na oficina. Se o cara vai pagar, é um serviço. Então tem que ajudar. Esses dois precisam de pesquisa. Sem problema. O homem não parece convencido. Mas você consegue trabalhar com confiança, depois de examinar os cavalos dos cavalos. Dois mais homens armados estão se sentando perto dos cavalos, te encorajando. Você se concentra no trabalho. O único som que você ouve é a melodia do chão contra o anvil. Você mantém a atenção dos homens armados fora dos corpos de seus olhos. Você suspeita que eles são mercenários. Enquanto você está encaixando o terceiro cavalo, outro homem armado entra o foro e fala com o líder do grupo. Ele é o único aqui. O homem se encorajando em sua direção, e você muda rapidamente sua atenção para o trabalho. Você joga bem e completas o trabalho. Quando o líder dos mercenários te paga, você tem a sensação de que ele está tentando te transfigurar com os olhos. Os homens deixam o trabalho sem uma palavra. Então, vocês são mercenários, eu acho? Você está apenas tentando engajar em conversas, mas o homem se olha para você incrível, como se ele não esperava os Dwarfs poderiam conversar. algo assim. Tem muito trabalho? Oh, você sabe nada sobre as armadas de orcas do sul? Não podemos complicar. O homem faz o claro que a conversa já terminou aqui. Você paga o trabalho em silêncio. Como o líder dos mercenários te paga, você tem a sensação de que ele está tentando te transfigurar com seus olhos. Os homens deixam o trabalho sem uma palavra. Siga secretamente e concentre-se no resto do seu trabalho. Se eu seguir secretamente, com certeza vai dar ruim porque eu estou sozinho. Os outros anões me abandonaram. Então eu vou ficar no resto do trabalho mesmo. Encontre-se os homens e concentre-se no seu trabalho. Quando você diz as irmãs sobre os seus visitantes depois, eles sabem exatamente quem você está falando. Eles encontram-os no caminho de volta de procurar. Você passe a noite em casa do Smith's House e continue em seu caminho, com sua recompensa bem ganhada, na próxima manhã. Tem um colex. Você vê para esse comerciante que ele vai sair fora, porque sempre que você anda... Ah, essa vez ele não se mexeu. Que safado. Ahn... Tá, vem para cá. Depois de tanto tempo, eu finalmente consegui pôr o vídeo em tempo real. Isso na verdade sempre vai ter delay, então é meio difícil você conseguir botar em tempo real. Axeldale está escraudado em um silêncio lento enquanto você aproxima. Não há um único voo de pesquisa no rio, e muitas das casas estão agora apenas em ruínas de perda. Os velhos de pesquisa fizeram um trabalho terrível. Parece que eles não gostam de pesquisa. Boendal dá o seu irmão um desculposo. Há seres mortos em todos os lugares. Mas parece para você que eles deveriam haver mais deles. Por um breve momento, esperamos que os vilares foram fugidos. Mas então você percebe que os orques provavelmente estivessem com os vilares depois da sua vitória, e o seu sangue se torna. Boendal lê uma mão na sua espada. Vamos lá. Não há nada mais que podemos fazer para essas pessoas. Mas talvez existem outros que podemos ajudar. Vamos passar nessa vila aqui. Aqui de baixo. E por aí... E aí! O último tigre! Não adianta nada reforçar esse portão, eles morreram da outra vez também que eu ajudei A terra de morto foi destruída, roubada e fechada em fogo Mas não todos os bairros foram destruídos Você chama para sobreviventes, mas não há resposta Eu vi que tem uma série de orcs dentro dessa cidade aqui Então acho que a gente pode ir lá ajudar, mas vamos procurar para sobreviventes aqui primeiro E procurar por signos de vida nas ruínas da farmstead Você pega o bairro principal, você não encontra nada, além de uma garganta roda E as irmãs não têm sorte também Não há signos de vida Com um forte coração, você decidiu voltar e continuar em seu caminho com as irmãs Os orcs estão aí Os orcs estão aqui no meio do que não E... Por que o senhor de Jonandar vive em um bairro e não em um castelo? Isso é relacionado com os bairros magicos que se expõem sob o Girdelgard Então os 5 raios magicos são encontrados onde os bairros estão mais fortes E é por isso que ele vive nos bairros? Para estar mais perto da mágica? Não, é mais relacionado com a segurança O A do Asrag está devastando tudo, pois é Mas não mais, porque a gente encontra um exército Os bairros estão em fãs O som de luta chega aos seus olhos Você ouve os grãos dos vilares e o rio dos orcs Vamos lá ajudar, velho Ataque os orcs, defina a terra calma Fique longe do campo de batalha e persegue sua viagem Não, ataca os orcs Vamos salvar os caras, velho Tá, Lutz Vamos ver se carregou agora finalmente Ó, agora carregou Então se a gente quiser mandar Lutz, tá liberado, viu? Lutz.com bazangjal Vou até mandar aqui o link pra ela Caso alguém não saiba Mas qualquer coisa está na descrição do vídeo For Vrakas Eu não acostumei com o nome dos deuses ainda Eu fico na minha mente pensando em Valaya E o caramba Valaya, Grimir Deixa eu ver o que eu tenho aqui Atrás de boa sorte Simbola de proteção Esse aqui eu não posso equipar, né? Iniciar a luta Iniciar a luta Calma Pera aí, preciso lembrar como é que joga Socorro Calma aí Como é que mexe na câmera? Já estou perdido Mano, como é que mexe na câmera, velho? Eu esqueci Quis Vai só até que eu não jogo Game Dá pra escolher o idioma das vozes Mas só tem em inglês Indicador de dano Indicador de dano Eu tenho que salvar as casas Antes que a maioria seja queimada Eu aberto os soldiões Antes que muitos deles sejam queimados Tá bom Como é que eu salvo eles? Quem é o próximo? E o que agora? Vem aqui Simbola 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 Aqui Mano, não consigo ver nada, velho Como é que vira essa câmera? Tô muito incomodado Tem que ser rápido, né? Se foca nas portas com a habilidade do Berserker Ah, beleza Mano, eu não consigo virar a câmera Não sei o que tá acontecendo Vídeo Ah, pera aí, cadê o Berserker? Tá aqui Não, que isso foi Vou passar com ela aqui Loucamente Pera aí que eu tenho que matar um deles aqui O ruim é que não deixa eu virar a câmera Também tá atrapalhando muito aqui pra abrir as portas das casas Tá, eu tô quebrando uma ali Tá, eu quebrei um ali Não, eu não usei, tá de boa Tem outra porta aqui Vem aqui, você Claro Eu não estou tão rápido Eu tô com você Vem aqui, você Vem aqui, você Simbola Simbola Eles estão batendo nos audiões Caraca, não Caraca, não Quebra esse aqui, quebra esse aqui Quebra esse aqui Tem um arqueiro O que é isso? Não é um arqueiro O que? Beleza, não deu tempo? Sério? O que é isso? O que é isso? Ah tá, ufa O que é isso? Tá ótimo Comida já tá ótima Mas... Como eu sou um leal e bom Nós não podemos aceitar Vocês precisam de comida Mais do que nós Desculpa, mas não podemos aceitar isso Nós não podemos deixar você Deixar o arqueiro Se você não aceitar O que é isso? Então, pelo menos, Deixe-nos preparar uma festa Para você esta noite Vos protestos caem em olhos O que é isso? Na verdade, QE é igual ao do Warhammer Eu não tentei QE para virar a câmera aqui Vou testar depois E também tem dança Você realmente permaneceu sem polícia Mas você e os filhos acabam fechando Tancard Pelo menos uma vila A gente salvou Corrida de ataque Com vários medos Empurro dos inimigos Para o lado Entendi o salto Entre os inimigos E os empurro para o lado Na área do alvo Bom, o outro já tem o pulo Então eu vou pegar a carga Beleza Encontrei 28 provisões 44 de ouro E uma poção de cura pequena Zanha Como você vai matar os orcs de barriga vazia Mas eu tenho provisão Os caras estão com a vila queimada Eu quero roubar a comida deles Tá, agora eu vim para cá Aqui E... Vamos para as criptas Eu não gosto Aqui Tudo isso Hocus Pocus É uma boa notícia Nós Dwarves Sabemos isso E continuamos Como o Bracus Comandou Espero que você conheça isso também Eu não posso fazer magia E eu nunca tentava Tanto Porém Por favor, mostre o respeito Lembre Que não foi o Yonan Que me levou E me salvou Nem voz já não Meu personagem não tem Tá me incomodando muito Com isso Quem é que construiu esse túnel? Boendal examina o rosto Com uma mistura de desigualdade e indigência Be quiet Eu quero surpreender eles É isso uma boa ideia? Por que se nós damos seu mestre Tanto um choque Que ele cria um espelho Eu não quero ser tornado Com uma maus Ou... Uma barra de sopa? É inusualmente quieto No bolso Mas o cheiro do dinho Está no ar Você imagina a Frala Olhando para você Da sua cozinha Na cozinha E sorrindo Ah Tem carne cobrada E cobrada Para dinho Vamos lá Não há razão Para ir e pegar Nós mesmos Se tornamos Alguém Nós vamos ficar aqui Até que você tenha Feito com seu pequeno jogo Ele foi criado por Marlos Desde que era um bebê É isso aí Eu estou ligado ZEN Quando você mostrou o rosto Para a minha primeira vez no YouTube Quando eu fiz a minha primeira live Eu acho Eu acho Não Quando eu comecei a gravar Cuphead Na real Eu comecei a gravar Cuphead Desde que eu vi Eu comecei a fazer esse negócio QE Não Não é QE A Não R T Aperta tudo Está aí Abre o inventário O Simplesmente não quer virar a câmera Eu lembro que aqui eu já conseguia virar Era segurando A rodinha do mouse Nem dar zoom eu estou conseguindo É uma coisa muito errada É uma coisa muito errada É uma coisa muito errada O O personagem vai enfiar na mão Zona Hã? Um chão humano? O seu sangue se torna E você tem que lutar Hã? Mas mataram todo mundo Vê o que estou achando Se tem que estar vazio esse lugar aqui Mataram foi todo mundo aqui Os órgãos devem ter chegado aqui Pisou na cara de velhinho Cozinha vazia Mano Me deixa virar a câmera velho Por que que não deixa? Estou muito incomodado Não consigo fazer nada Putz guerrilla Ué O que aconteceu aqui? Falta Ah Outro Toma Não pense nem de usar mágica Ou eu vou lançar esse Peço de ferro no seu cérebro Precisa o Famulus alguns segundos Para compreender a situação Que ele de repente se encontrou Ele parece que Puxa suas opções Um momento Antes de respirar E a tensão Deixa o seu corpo Tudo bem O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Onde está todo mundo? Por um tempo O Famulus Parece que está jogando Com a ideia De ser Stovem Boendal Puxa um pouco mais Puxa um pouco Puxa 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 Estou 5, Magi. Meu mestre Nudin não está no Doubelfold. O Senhor da terra da terra, e o soon-to-be-Lord de Gordelgaard. Ele matou os mestres, e os aprentices seguem logo depois. Eles estão todos saíram, e ele mudou o campo magico, para que apenas nós podemos usar eles. Uma mão de água pega o seu coração. É impossível, que só há um único Magus, e ele não está lutando contra ele, mas para a terra da terra. Por que você está olhando no estudante de Loth Yonan? O que você está procurando? Eu procurando artefatos, que Loth Yonan, quando ele estava em Parista, acreditava que ele se esqueceu e deixou em um cobertura, e para os livros que foram roubados da Greenglade. Eu acho que você é os Dwarves que roubam os livros. O que seu mestre quer com os artefatos e os livros? Eu não sei. Ele manda, nós obedecemos. Ele vai ficar muito desculpado. Eu encontrei um bago no cobertura, mas não contava os objetos adequados. Eu tenho suficiente de suas mentiras. Eles são mentiras. Loth Yonan escapou e se juntou seus aprentices, Frala e os outros ao redor, para lutar contra Nodon. Nós apenas temos que lutar contra eles. A guerra estava terminada antes de você até perceber que isso começou. Nodon não pode ser parado. Ele está no caminho aqui e vai... Chamou de orcs? Não chamou de carinha de porco? Cuidado com os spoilers aí, gente. O segredo é pausar as habilidades. Eu estou ligado. Eu não sei se posso tentar comentar isso com spoiler, eu sei se é abuso de poder. Então, por enquanto, spoiler pode comer solto. Então, se não for spoiler da história, falando assim, Ah, essa parte é tensa, só isso? Beleza. Se der spoiler da história, pode silenciar. Tá, vamos iniciar a luta. Cadê? Mano, pera, 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 pera. Como que eu viro a câmera, julgo? Mano, pera aí, eu vou pesquisar. Como virar a câmera de Dwarf? Não é possível, cara. Eu até testei tudo já. Ó, o botão do meio do mouse. É o que eu usei. É o que eu usei aqui, eu vou reiniciar quando acabar a batalha. Se der para salvar, né? Pera aí, o cara está parado aqui, mano. Vem para cá, não tem orca para matar. E aí, eu posso quebrar as colunas? Eu não posso quebrar as colunas. Eu destruo. Nossa, mas caiu em cima de mim e eu perdi a minha vida inteira, né? Pabrakus, o que é isso? Oh, que maluco para você! E o que agora? Ele acabou de acabar com a luta. Esse cara me quer lutar lá. Ih, caraca, mano. Olha eu tomando wipe. Dá uma investida aqui, ó. Realmente, eu acho que eu tenho que reiniciar. Porque eu estou apertando a roda do mouse e não está acontecendo nada. É, o meu cara é que vai morrer, mano. Deixa ele para trás aqui, fica aqui no meio. Se eu não estou com honra, tá, pera aí, deixa eu... Calma aí, se eu carregar o jogo, para onde? Aqui mesmo, né? Então eu vou para o menu, eu vou reabrir o jogo para ver se a 1 é isso. Que não mexer a câmera está incomodando muito, pera aí. Já vi que essa batalha vai ser tensa. Usar os colunas para diminuir o ataque deles pela frente. Mas se eu derrubar todas, para de vir, será? Já apareci com esse jogo... Ah, pera aí. Lembrei esse jogo e lembro de Kagoage. É, eu joguei Kagoage. O sistema é praticamente o mesmo. Os lindos estão todos errados também. Mas eu só ganhei esses itens. Então, esse item aqui, ó. Ele faz o carinha retomar menos que 8% de dano. Tem a chance. E como ele é o que está sempre na linha de frente, é bom. Esse aqui já é resistente. Então eu coloquei para ele o que ele pode se curar. Para esse aqui, nem tem o tempo. Use de recuperar a vida no Berserk e de proteção dos protagonistas. Então tá, né? Tá, o de proteção então aqui. Vou te curar a vida no Berserker. Não, e para esse aqui eu nem tenho o item agora. A passiva do tanque toma menos dano. Ahn... Tá, bora lá. O que é isso? O Berserkers? Sim? Oh, que maluco para você! O que é isso? Ahn... É porque o quebra que eles só podem vir do meio, né? É verdade. Será que dá para quebrar do outro lado aqui também? Alguma coisa? Bom, vou deixar ele cuidando aqui da linha de frente então, hein? Se ele conseguir, né? Porque os bichos já passaram, viu? Pera aí. Vou ficar cuidando aí. Vou tentar pegar os que estão aqui atrás com o protagonista. Abaixa nesse cara aqui primeiro. Vou usar aqui o de recuperar a vida que eu tô apanhando. Pera aí, bate aqui. Sim, eu tô vendo. Putz, Griller, por que a gente vai para lá primeiro? Ah, agora a câmera tá funcionando. Corre! Corre, malandro! Estão aqui, estamos aqui. Vambora, vai! Oxi! Hell yeah, man! Estamos todos bem, caraca! Tá, o Buendel subiu de level. Deixa eu ver. Rachar, Buendel, time de vários inimigos em um semicírculo à sua frente. Tem uma boa chance de derrubá-los. Buendel corres meus inimigos por vários metros, jogando para trás no final. Esse aqui eu acho interessante para ele, porque ele é o cara que tá sempre segurando linha de frente. Então o que faz bater em área eu acho melhor. A próxima é pior. Quase morreu, mas passa bem. Pois é, né, velho? Então eu vou ficar com essa aqui, velho. Eu acho essa melhor. Depois, o que eu quis dizer? A Forza do Anoes e o Ataque de Buendel. Adoro dar uma rachada. Tá, 40 de provisões. Elixir da Força. Estatueta de Marfim. Vamos lá. Se agora que vai ficar difícil, eu tô ferrado, né, velho? Prevejo eu morrendo 47 vezes no boss de novo. Fazer que falta muito para acabar as Quenpenia. O que é isso? Ih, rapaz. Ah, que maravilha. Eu falei, o culpado é o Nurgle, mano. Você vai confiar num cara desse aí, velho. Ah, querendo minha mochila, essa é uma razão suficiente para não entregá-la. O que você fez com os outros magos? Não, essa aqui. Essa aqui é mais... Caraca, aí o cara usou chit, né, velho? Aí não pode. O cara usa chit, mano. Ah, velho. É mentira, mata ele. O que é isso? Passou um flash aqui, mano. Toma. Nossa, mas foi mais fácil. Isso aí, nem precisei fazer nada. É assim que resolve. Ah, beleza, né. O cara não precisa nem de cabeça para viver. Ah, beleza, né, velho. E lá vamos nós. Eu ganhei um item agora, não ganhei? Eu tenho duas estatuetas valiosas aqui, mas eu não consigo fazer nada com ela. Já tinha uma poção que eu ganhei aqui. É uma poção de vida, né. O herói causa um pouco mais de dano durante algum tempo. Vou colocar para ele aqui, velho. Deixa eu ver os comentários antes de começar. Vejo o Zangu dando dano para o fácil. Bem provável. Dá mais força para o Berserk, ele dá muito dano. Não vai aguentar muito. Essa fase é realmente difícil. Eu tive que usar um spoiler para ganhar. Eu não gosto de fazer isso. Eu estou imaginando essa fase no difícil. Então, né. Acho que seria fácil matar o gordo. Fácil matar o gordo, cara. Ah, sei lá. A estatua é para vender. Isso eu estou ligado. Dá dano para o Berserk. Eu acho errado. Essa fase no difícil você perde em 8 segundos. E se eu perder em 8 segundos nesse tempo. Então, mas o Berserk falaram que era melhor deixar um negócio de vida para ele. O de dano eu deixei para o outro. Vamos testar assim, velho. Se não der certo, a gente troca. Tá, eu posso lutar? Porque senão eu vou morrer. Tá, espera aí que isso é mole. Ah, já vou pular lá para o outro lado. Vou puxar todo mundo aqui. Investida para lá. Ah, pulou aqui, ó. Vlau. Não, vai fingir não. Não, vem cá. Ah, aqui, ó. Ixi, mas o meu cara é que está tomando um cacete, né? Já peguei o cara lá, velho. Só vamos. Vamos para cima do mar aqui, ó. Tei. Isso aqui. Investida para fora de tudo isso aí. Ah, o cara usa x2 demais, mano. Peguei. Que ponte, meu filho? Putz grila, mano. Investida. Segura, 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 segura. Corre, mano, corre, mano. Corre, velho. Nossa, agora corre você. Corre você. Vamos, 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 vamos. Que é você, minha filha? Sai fora. Não falou que eu tinha que salvar ninguém, velho. Então, tchau. Esse era o difícil? Oh, mano. Nós iríamos morrer. Talvez você tenha noticiado que Nodon has risen again, headless. Ele é mais poderoso do que o Perishland itself, mas o clave para a sua destruição é aqui. Nós vamos voltar aos seguidores e contar-lhes o que o Magus está acontecendo. Nós vamos estar seguros na morte do Ogre, e lá nós podemos encontrar um plano. Se nós pudermos chegar lá, Nodon vai fazer qualquer coisa para nos impedir. Então, deixe ele tentar. Ah lá, o Zang fugiu. O jogo até agora só fala para eu fugir, velho. Fazer o que? Qualquer batalha tem que fugir. Tá, ganhei ouro, uma poção de cura e mais provisões. Mas qual é daquela elfa ali, velho? Nem tinha uma elfa na cutscene, e aí ela estava gritando lá, pedindo ajuda. E nem tinha um objetivo para ela. Por que eu vou me matar? Então, onde que é o objetivo agora? Aqui embaixo. Como é que eu desço aqui? Câmera, alô? Nossa! Nossa! O jogo é muito longe, velho. Haha, isso foi divertido! O que está próximo? Boimdill olha você e o brilho nos olhos saiu. Nós estamos todos muito desculpados sobre o que aconteceu aqui, Tungdill. Tinha uma elfa na cutscene? Nem ferrando, velho. Não apareceu elfa nenhuma, velho. Só tinha a orca ali, velho. Tá virando alguma coisa bem grande aí. Que isso, mano? Isso é o que eu chamo de um desafio bonitinho. Cova-me! Mano, melhor personagem relatado. Não é uma boa ideia se você quiser ir a viver, Dwarf. Você tem uma boca muito grande para alguém que parece uma garota. Aí, ela aí. Agora sim ela apareceu. Era essa aí, não era? Alguma notícia de Loth Yonan? Ele está vivo. Mano, não vi essa mulher na cutscene lá, velho. Além de Maira, Turga e Saborah. Nodon matou todos eles. E destruiu o Conselho de Magi. A certeza da sua morte é dolorosa. Se sente como se alguém tenha apenas tirado seus inscritos. Ele matou seus melhores pupos também. E agora ele é o Magus in Gordelgard. Se você quer atacar o Nodon em frente às criptas. Se o companheiro ele parece ser bem quieto. Quisamente com seu conselho. Seu companheiro, não vai sentar conosco e se apresentar? Sim! Ei! Você lá lá! Você pode até nos ouvir com aquele pão na cabeça? Jerun é morto. E ele não vai te fazer algum erro se eu o comandar. E assim que você o tratasse com curteza, Dwarf. Boindil parece que, brevemente, ele vai dar suas chances contra os dois deles. Eu decido quando eu sou curteoso. Só não se acima do meu caminho. E os orcs são meus! Para você que é da Cunodon em frente às criptas, eu nem vi isso. Foi você, não é? Que ataca-los com a luta. Você era mais sucesso que nós. Andakai se desculpa a cabeça. Ele defia tudo o que eu atingi a ele. Todas as minhas habilidades. Em vain. Eu logo percebi que ele era superior em mim. Mas eu queria te comprar um pouco de tempo. Por que você ainda usa magia? O que exatamente aconteceu com o Conselho? O Muralha parece mesmo. Não sei que o Muralha é mais forte, eu acho. Em vez de, ele nos derrubou. Ele tomou controle de todos os nossos poderes e nos atingiu. Eu o cortei com a minha espada. Mas ele se levantou novamente e me impalou com a sua staff. Tudo que eu posso lembrar depois disso é o sonho de luta, destruição e risos de morte. Como você salvou? Jeroon. Nudin tinha esquecido que ele estava com a me em Parista. Ele me encontrou. Ele me encarou. Ele me encarou. Ele me encarou. E me levou de casa para a cidade para a segurança. Até que eu pudesse sumar o suficiente poder para me curar. E? Loth Yonan? Você já não tem força para dizer mais nada no momento. Aí vem aqui embaixo e já tem que fazer uma pergunta. Não, não é assim, velho. Não, não é assim. Não, não é assim. O Andakai sorrita. Eu não sou bem-vindos que os outros magios. Meu deus Samusim é o deus de equilíbrio. Ele ama a escuridão assim quanto a luz. Isso significa que eu posso usar o ambos. Mas meus poderes não são limitadas. É difícil para mim me instalar e usar essa magia. Peraí, agora eu vou ter uma maga de parcela? Deixe este lugar. Eu não sou tão fulgosa de acreditar que eu poderia restringir a terra periferada ou não. Por que eu deveria ficar aqui? Fulgosa? Não. Mas coelhosa? Você está no caminho para o Reino dos Segundos, certo? Então eu vou acompanhar você e deixar o Gurgelgaard no High Pass. Precisaremos de toda a ajuda que possamos. Não sei o que Noda queria, ele queria usar de fatos mágicos na minha mochila. Por que eu vou mentir velho? Ele está tentando ajudar? Sei lá, eu acho que está. Ele está tentando ajudar o Guren, uma das famílias de Lot Yonan. Ele foi morto em Greenglades por um alf. Há livros que estão lá embaixo do seu corpo, que ele estava planejando para enviar a Terga o Fairface. Posso eu ver eles? Você responde. Pegue os livros de seu rússão e enviá-los para ela. Ela vai atravessar a letra e os livros, um por outro, sem mostrar nenhum signo de emoção. Finalmente, ela feita o último dos livros. É isso tudo? Eles são sagas e travalogues de Outerlands que contam de legenda e mitos. Eu não sei por que eles deveriam ser de interesse para Nod On. Tem que haver algo em eles que é importante para ele. Ele destruiu um todo vilaio para eles, e... ...e os vaults. Possível. Eu vou estudar os livros. Mas vamos dormir agora. Jerun pode continuar assistindo. Nós ainda estamos sendo encontrados. Caraca, agora tem o de Jerun e a Andokai. Vai ter tudo isso de gente para lutar na hora que aparecer? Ou tem um limite? Que eu posso lutar no campo de batalha? Oink, oink. A hora que eu posso pegar é isso, na real. O Wind recupera um pouco de saúde e a tradição dos inimigos. Então vamos pegar o oink, oink. Dá para melhorar os ataques que eu já tenho? Ou a impressão minha? Espera, estou perdido. Mas eu cliquei aqui e não está acontecendo nada. É para ver se ele escolheu sozinho, porque só tem uma opção. Não preciso clicar. Acho que é isso. O que é isso aqui? Horda de Orcs. E aí, testaram o exército batendo uma Horda de Orcs? Tem limite? Só quatro? Ah... Eu nunca assisti a Attack on Titan, gente. Nunca me interessei. Tem que evitar combate, é verdade. Ela tinha falado isso e a primeira coisa que eu faço é pular para um combate. Então vamos embora, que eles estão me seguindo. Eles estão me seguindo mesmo, velho. Ih, ferrou, né velho? Vamos para cima aqui. Então... Você colocou uma mesa de comida para a noite toda a noite, desde que Jeroon e Andakai se juntaram com você na sua jornada. Mas ainda não você não viu ele comer. Você decidiu prestar atenção a ele esta noite. Para tentar descobrir o que está sob o cabelo. Andakai está sentindo longe do gigante, estudando os livros. O Jão que você está falando é João ou o Jão sou eu? Eu não deixei no vácuo não. Mas e aí? É muito escuro para estudar. Vamos ver o que amanhã traz. Descobre-se que você assiste a Maegra quando ela passa para sua cama para a noite. Seus olhos caem em Jeroon e a placa em seus braços, em que não tem comida de comida. Ahn... Minha comida agora está descontando 5 por dia aí. Não parece ter nenhuma vila no caminho para eu comprar aqui, né? Ferrou, meu amigo. Ainda deve ficar esses Orcs me seguindo aqui o tempo inteiro. Um bicho mais rápido. Não tem vila aqui, né velho? Não tem nenhuma no caminho. Não sei se vai dar para os suplementos que eu tenho não, hein? Ah, a gente vai sair sim. Quero um milho mais longe, Boindill de repente desculpa em suas ruas e desculpa. Você pode sentir isso? Peaky snouts! E muitos deles também! Vamos continuar com cautela. Talvez possamos levar alguns deles antes de levantar o alarme. E fazer missão stealth de anão, mano? Ah, esses anãos protagonistas não gostam dele não, velho. É tipo os anãos do Dragon Age lá que é assassino. Coisa mais covarde. Tá, peraí, eu posso escolher então aqui e a gente vai ver as habilidades dela. Passiva quando o ferido ela se cura em vez de fazer ataque... Kamen Rider, seja bem-vindo, velho. Tive um susto aqui, velho. Muito obrigado pela foima. Causa dano em torno de inimigos, tem 75% de chance de saltar para o próximo inimigo. Um raio de energia que causa danos a todos no caminho, empurrando os paratecas. Uma detonação mágica que puxa as criaturas em sua direção e explode. Causa dano com uma alta chance de derrubar inimigos. E esse aqui? O que que ele faz? Cada inimigo perto dele recebe dano com o tempo. Ô louco, velho! Chute! O inimigo é empurrado para trás com muita força. Todos no seu caminho recebem danos. Gol poderoso, muitos danos contra um único inimigo. Tem boas chances de atordoar oponente. Digerun abre seu visor. Chance alta de fazer os inimigos em um cone à sua frente e entrar em pânico. Caraca, esse maluco é quem? O Arthas, velho? E aí, gente, quem vocês acham melhor pra cá? A Andokai ou Digerun? A Andokai parece ter umas magias bem interessantes. E aí, gente... Levar o grandão? Como é que eu tiro ela? Usa o titã? Todo mundo quer ver o... Montanha em ação, né, velho? Então vamos lá, vamos mandar o Montanha. Pode deixar esse item aqui com ele? Entendido... No caminho do meu lado. No que? No caminho do meu lado. No caminho do meu lado. Entendido... No caminho do meu lado, agora! Aonde, velho? Calma aí então, né velho? BOOM! O bicho não é silício não é mesmo. Eu saio de controle. Não sei se o lá em cima que ele falou é ali onde eu mandei o cara, mas... Ele falou lá em cima, tem uma montanha, pula ali velho. Deixou o protagonista na par, lógico. O que adianta ser protagonista se nem lutar ele pode? E aí velho? Ou é mais pra cima aqui? Eu não sei mais nada. Como é que está aí, meu querido? Vem ajudar aqui na moralzinha. O cara é bruto, hein mano? Tem uma bicuda, tem um ataque. E aí, foi todo mundo? Acho que foi, né? Que bom que eu tenho meu próprio gigante aqui, né velho? Cadê? Fica com o pau, mano. Toma aí, visor na cara. Investiga. Vamos pular lá pro meio agora. E eu saio de controle. Diga-me adeus, Marex. Tudo bem. Como bem como foi. Eu realmente acabei de fazer uma luta. Que sorte para você! E de novo. Tem gente aqui em cima ainda? Eu matei todo mundo que estava aqui. Ah, o cara lá velho. Ah, tira pedra na manha. Vou pegar o gigante aqui. Caraca velho. Fiquei até tonto. Sim. Diga-me adeus para sempre. Bicuda. Caiu. Visor. Vixe, até o meu carinha ficou assustado. Ah, essa aí te encontrou de novo? Que sorte para você! O que? Quem morreu, mano? Tá de brincadeira comigo, né? Parece que o friendly fire da insta-kill, mano. Fico muito puto com isso. Espera aí. Manda o carinha aqui na frente primeiro. Eu tenho que mandar ele pular aqui já. Tá bom, mano. Tá, vai lá brigar. Você ir para frente. É brincadeira. Ah, agora veio a Andokai velho. Ah, tá bom. Vai com ela mesmo. Vamos testar essas magias aqui. Ih, rapaz. Eita caraca, mano. O cara tá flutuando aqui. Ah, deixa aí o cidadão se divertindo. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? É, ela cura todo mundo ou ela cura só ela? Parece que ela tá curando o carinha aqui em cima. Matei todo mundo. Sobra alguém. Então desce. Cadê ela? Então desce. Força. Não, tá, mas não. Seja. 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 Está dando pirueta aqui. Seja. Vou colocar quando estou pronto. Eita caraca. Isso é olmuşa na verdade. Só pá. Aí, aí. Olha como vem. Tem um matador no exército né velho, não precisa mais nada. Vou puxar todo mundo ali ó. Chazam! Ixi, o anão que ta apanhando velho. Mata! Puxou todo mundo. Tapa a unha área. Não, 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 não. Isso vai perder. Atenção! Entendido. Volta aqui meu querido. Vamos ajudar ali. Usa o nariz de porquinho para você curar aí. Atenção! 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 O cara entrou na frente do raio. Eu sou o melhor do melhor do mundo ainda da frente do fire. Já caiu lá o gigantão, ta vindo o outro. O que é isso? Diga-me adeus sempre! Bum! Pera a frente que eu batoi nele. Atenção! Agora que você me interessa. Atenção! Atenção! Diga-me adeus sempre! Atenção! 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 O que é isso? E o que agora? Vem cá, você! Atenção! 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 Eu não quero! O que é isso? Atenção! Tem mais coisa para explorar aqui em cima ou é só isso mesmo? É da frente cara? Claro! Eu estou com o outro! Ah, tem uma balista no catapulto na real! O que é isso? Agora que você me interessa. Quem é o próximo? Vou destruir né? Melhor destruir para eles não usarem mais. Quem é o próximo? Tem um arco lá no final também. Vamos lá pegar ele. O que é isso? 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 Agora que você me interessa. Acho que é só isso mesmo. Vamos descer todo mundo lá. Ah, eu gostei dela, velho. Tava precisando de um suporte do grupo. Por mim? Ah, meu protagonista é um bosta, mano. Esse protagonista é um lixo, o cara tem medo de tudo, mano. Ah, para com isso, velho. Eu quero matar o meu protagonista, como é que eu faço? Deixa eu babei aqui. Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu estou morrendo, gente. Pronto. E o exército de Oasis continuam me seguindo aqui, ó. Mas cara tá seguindo nervoso. E o exército de Oasis é um dia de viagem. Mas na glima do céu, você não sabe se pode não ser um miragem. Mas os irmãs estão convidados que aqui há uma cidade. E o prospecto de uma roça sobre sua cabeça para a noite você continua. Quanto mais você chegar ao Oasis, o mais mais fácil sentir que algo não é certo. O Zangissian não é um anão, ele é um humano pequeno. Pois é, mano. Ele tá me dando ódio a esse cara, velho. Ele tá lá me divertindo matando o orca. Ele fala, não, vamos parar de matar o orca aí porque... Eu já morri aqui, velho. Ah, para com isso. Ixi, agora veio todo mundo aqui, velho. Só aqui que vocês seguem, né. Em batalha vocês não me seguem. Seus bostolão. Na verdade, bostolão é porque vocês estão seguindo esse personagem bosta que é o protagonista. Onde está todo mundo? Olá? Qualquer um aqui? Vocês vão correr. Ele olha angriamente no Boindill, que desculpa suas costas com desculpa. Melhor descobrir se tem alguém gritando. Não tá errado. Chegamos aqui nas Arábias do Warhammer. Morreu todo mundo. Lá vem o zumbi. Eita pregola, calma aí, meu querido. Ah, você acha que deve ser uma armadilha? Mano, aproveita que o cara não tá vendo. Chuta a cara dele aí, o Cavaleiro Negro. Se tem zumbi, tem ego. Realmente, a ego é um problema. O que o rio se torna na boca do Sinthras? Maravilhoso! Eu posso ver a desculpa nos seus olhos. Vamos lá. Venha e faça sua revidão. Eu acho que vou usar o titã dessa vez. Ou eu substituo esse protagonista. Ah, não posso tirar o protagonista. Na verdade eu não posso tirar esses dois ou não posso tirar? É obrigatório deixar esses dois. Só que eu acho que nessa situação o cara aqui vai ser melhor. Sinto, né? Vamos ver. Deixa eu ver os comentários antes. Claro que o grandão anuncia a chegada andando. Pois é, o maior stealth do mundo. Ah, não, pera. A gente vai matar esse cara aqui agora? Ah, mano. Se ele não se teleportar igual a outra lá, mano, se prepara pra morrer. Só vamos. Vem mexendo a cara dele aí. Bum! Bicho, eu mandei um anão longe para um caramba. Lá vem orcs. Ah, esse teleporta é óbvio, né? Deixa o grandão aí. Cadê aquele... O cara se esconde, mano! Eu só queria mexer você aí. Mano, aonde que ele se escondeu, cara? Nossa! É isso? De gero. Não valeu tocar uma ideia com ele. Espera aí. A situação está tensa aqui para o meu carinho. Cara à minha frente, por favor. Obrigado. Um cara desse tamanho com uma full plate apanhando para a orc. É brincadeira, né velho? Eu queria muito conseguir pegar o cara lá, mas também é difícil. Eu não consigo nem ver onde ele estava com essa câmera. Vamos lá. Ah, ele não se assusta. Morreu. Morreu. Ele não morreu, mas esse aqui vai morrer. O cara caiu e dane-se, né? Quando é um protagonista que morre, tudo bem. Claro! Eu estou com você. O que é isso? Eu amo você! Por que você? Por que você? Por que você? Entendeu? A outra que luta com a raça. Como é? Enda-se. Como é que meu protagonista está lutando faz 47 horas já e ainda não percebeu que ele devia botar uma armadura? Esse protagonista é muito merda, velho. Como é que eu fiz? Eu não te amo muito! Eu não te amo muito! No meu caminho! Ah? O que é isso? Criado? Claro! Pula pra cá. Vamos subir lá. Você é o único cara que dá dano nesse time mesmo. Cheguei! Eu volto pela morte do meu protagonista. O cara conseguiu escapar. O cara é muito bom! Precisa de ajuda. Feio de boa. Não está fazendo nada, velho. Putz. Agora o cara teleportou pra cá. BUM! Toma aí! Otário! BUM! Agora não pegou porque o cara estava no chão. Nós vamos ficar perto dele que a gente morre. Vamos lá pra baixo. Minora todo mundo aí. Ih! Lixo! O cara é muito bom, velho. Ah, você morreu porque você não pegou essa égua. É aí que está seu erro. Olha esse anão, mano. Caraca, velho. Eu quero muito que o protagonista morra. Ah, você também tem o suficiente. Mas nós temos vários dias no deserto em frente de nós. Antes que nós possamos aproveitar uma cerveja. Mais uma vez que falamos sobre ela, mais tarde nós vamos chegar a nossa vida. Sim, eu estava tentando usar a habilidade W nele. O problema era que o cara fugia, tá ligado? Ela é a mais forte que tem aqui de longe. Tem nem discussão quanto a isso. E agora esse cara está machucado, né? Todos estão na real. Ahn... Bona de defesa. Dano recebido por Tangjil é reduzido a metade por um curto período. Por um curto período, o Tangjil causa 50% a mais de dano em todos os ataques. Bom, eu não tenho nem armadura, né? Eu prefiro ter o Bona de defesa. Eu acho que eu não vou ter suprimento para voltar, não. Só se eu encontrar aqui nesse lugar que eu estou indo. Não, eu prefiro que ele seja a Tunkjil. O cara morre muito fácil. O que você está envolvido em suas cabeças é de pequena ajuda. Com o último da energia que você pode cumprir, você finalmente deixou a barra de 40 quilômetros que separou você da morte de Oga. É como se você passasse por uma ponte invisível quando o vento e o pão de repente caem em silêncio. Em frente de você, uma enorme, enorme, torre para o céu. A Bona de Fala. Foi mal aí, Rafael. Não tinha visto. Merequino. Isso aqui é tipo um RPG, mano. Você vai andando de ponta a ponta, vai acontecendo alguns eventos, tem a história principal por trás de tudo. É bem legal até. Aí certas escolhas vão dar ruim para você, você acaba morrendo. Desculpe! Eu não tinha visto mesmo. Quero virar bronca que esse lixo vai levar do rei anão. Não, o rei anão vai fazer ele trabalhar muito, velho. O cara é um inútil, velho. A chave para o sucesso é alternar entre os heróis regularmente e usar os pontos de ação acumulados de forma inteligente. Não, não. A dica deveria ser. A chave para o sucesso é alternar entre os golpes e apertar qualquer coisa que dê dano no inimigo que tem que matar. Pronto. Esse é o rei anão? Nossa, olha essa armadura, velho. Putz, grelha. Nossa, o rei anão está muito zoado, velho. Antes de você ser escolhido como sucesso do High King, aqui, King Andergaard, os desafios que te awaitam. Hordas de orcas rampaçam pelo norte e o oeste, e a terra periferada está estourada. Parece que o magi não pode sustentar as barreiras. Eu vou dar uma chance para atacar os últimos heróis de Alandor. Eles são fortes. A terra periferada aflita-los. Deixe-nos eliminar os heróis de Alandor e para todos. Sim, certo. Exatamente. Hum! 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 O que você está falando? Eu não reconheço você, King Andergaard, em o que você está dizendo. Os Elves são os inimigos de Gordelgaard. A sua desigualdade por eles, cloudou suas sentias, até o ponto em que você deseja ignorar as palavras do nosso deus? Velendilin, como se, incidentalmente, no rei anão que eu não sou nenhum. O meu anão é o ruivo do meu grupo lá. Ainda não cheguei nessa creditcina aí. Pelo contrário. Foi o Bislipper que finalmente me supliu com a prova. Um reporte chamado Como os Fiftlings perderam a porta. O que você está falando? Foi os Elves que coisaram os bravos fortes guerrões em sua fortaleza. Uma doença desigualdade que se espalhou por os pointeiros e as rupturas do Gré-Range. Impossível! Eu sempre sabia que era um trinco! Eu não acredito. Eles deveriam pagar por ele! Enquanto os pointeiros! Ah, isso aí, moral. Moral. O cara bateu uma... Nossa, velho. Moral. O cara bateu uma chata e não calou a boca. E forja uma grande coalição com os Elves, sim, e mesmo com os Tertlings, se nós teremos que derrotar a terra perigida. Meu High King, você não pode ser sério. Desenvolve-se de um Dwarf que se tornou tão antigo em seu posto. Nós não estamos aqui para escolher um novo High King? Nós esperamos muito tempo. O cara mandou um Dinamarquês ali. Eu sou esse cara aí, o bostolão da frente. Parece que você terá de esperar um pouco mais. O segundo aspirante chegou. Os vendedores devem estar cansados da sua longa jornada. A reunião está terminada até amanhã. O Zang vai ter live quando depois? Cara, acho que agora é só no final de semana. Durante a semana tem faculdade a noite, não dá para ficar fazendo live todo dia. Até dá, mas aí ia ser impossível. Ficar chegando às 11 horas da noite e nem descansar. Só lembro da cena do julgamento no Chrono Trigger. Você vê quem é foda pelo tamanho da barba, pois é. E pelos ornamentos. O cara tem a barba até no pé, velho. Anão maior que todos, exatamente. Finalmente um pouco de lucidez nesse canal. Mano, não é necessidade dos anões, velho. Mano, fenomenal, velho. Se morar embaixo de um buraco é isso aí, me chama, velho. Mas por que você acha que eu... Tudo vai ser claro. Eu tenho um quarto preparado para você. Antes de você levar para a sua cama, por favor, pague ao High King e eu uma visita na sala de trono. Tem até portal automático, velho. Os caras estão muito evoluídos, velho. Cyberpunk 2077. E aí, galerinha. Você sabe o que está acontecendo aqui? O que você sabe? O que você sabe? Um pouco de desculpa de desculpa, que é um pouco de frente ao cara do Boyndale, mas ele volta logo para seu antigo. Um escolar como High King. Tem algo para isso. Você é um marvão, é claro. Boendal se acreditando em acordo. Como High King? Você poderia se reunir os Reino dos Reinos e lhe fazer uma batalha contra Nod-Arn. Você olhe para seus amigos e não se sabe se eles estão tentando tirar o seu pé ou não. Eu... eu não estou jogando. Eu... eu tenho tudo meu conhecimento de... 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 e... e... você... você... uh... você está pegando meu pé, certo? As tronozinhas cresceram mais longe, e parece que elas não podem se contêem. Só fala com o High King Gundrabur e o Balendalyn, eles vão explicar tudo Na primeira vez que você tem a chance de apreciar a beleza do lugar, você de repente esquece o que você queria dizer Nunca vi uma maestrosidade, para ser honesto, eu nem sabia que a stone poderia ser trabalhada de tal forma Ha, 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 os dois lindos são os melhores maestros de todos os reinos É assim que o Fracas nos fez! Bem, ele fez alguns de nós seriam guerreiros também Boendal glancesa ao seu irmão e ele riu com satisfação, enquanto olhando ao redor High King Gundrabur parece... Bem... Velho? Ele é antigo, mesmo por padrões de Dwarves Ele foi velho por tanto tempo que eu posso lembrar Balendalyn tem cuidado com os problemas de mundo e a doença de incêndio Tá tipo a minha aqui, infelizmente Seu mente é mais jovem do que todos nós, eu te digo Balendalyn deveria ser o High King Eu estava lá quando o Runt pegou o seu armário Ele ainda conseguiu matar half a dozen deles depois Que espírito lutando! Tínhamos que lhe levá-lo na batalha A lei requer que um primeiro ou um quarto Deve ser escolhido como o novo rei dos Dwarves E, como os primeiros lindos não se tornaram Eu acho que vou continuar a olhar Não se esqueça E amanhã, finalmente, vamos beber uma linda linda Bigorna cintilante Que nome fenomenal de bar Ah não mano, quero muito jogar de anão agora Outros jogos E aí meus queridos Mano, olha esse martelo velho Ah não, esse cara é muito bom velho Olhar abismo abaixo Olhar abismo abaixo Vamos olhar abismo abaixo Por que não? Você não pode ver o baixo Quando o céu se torna o azul Tem o Balrog lá embaixo Tem o Balrog lá embaixo Então tá né Entra aqui na câmara Então o cara falou pra eu visitar ele Antes de eu ir pra minha câmara E o cara voltou pra outra porta Mas vamos pra cá então primeiro Acho que aqui ainda não é meu quarto Eu acho né Anão escocese e maior que anão estadunidense Sotaque escocese em anão é sensacional Pra quem assistiu lá o terceiro filme do Hobbit Uden e Pé de Ferro Nossa, ficou sensacional velho Que que é aquele anão velho Andekai, o que é isso? Eu vim para voltar esses livros para você, Tungdall Lá que eu consegui entender a maioria deles Você observou como o Megar Que era o tempo de estudar os livros durante o seu escape Eles são recordes dos Outer Lands Eles dizem de seres demônios Que podem levar a possessão de humanos E investe-los com grande poder A Inmortalidade, por exemplo? O Megar se torna seriamente Eles falam de um ax Forged por os Undergrounders Que chamam de Kingfire Que é necessário ter o poder Para cortar a carne e a boneca E completamente destruir o espírito demônio Que dentro da sua alma Quero Como é que eu pego esse machado? Então você acha que um demônio De As Outer Lands Houve a possessão de Nudin? Ele parecia muito diferente Quando eu o encontrei em Pyrrista E ele surgiu do morto Mesmo que você cortou a cabeça Isso não pode ser explicado Pelo menos através do poder De uma terra humana Ela é uma maga Eu acho Alguém me corrija Ela é uma maga Que trabalhava para o Conselho dos Magos É isso? E ela estava procurando O meu mestre lá Que é o Mago Era isso né? Machado de fogo Pode ser a nossa melhor chance Ah, ela faz parte do Conselho? Ah tá Achei que ela trabalhava o Conselho É, teoricamente ela faz parte É uma dos seis É uma dos seis Ahhhh Agora ficou tudo claro Agora ficou tudo claro Meu amigo, se alguém aparecesse na minha vida falando que tem uma arma especial a ser forjada Eu nem ia pensar em ser lendo não, eu já estava fazendo Você sabe alguma coisa sobre as terras anteriores e soterranos? Machado de fogo pode ser a nossa única chance contra o Ganodon, então vamos forjá-lo Nós conseguimos pegar todos os materiais perdidos, assim como um corte de gem Aqui, no stronghold Depois de tudo, Gandagar e seus 4-lings estão aqui Um Estonemason dos 2-lings E eu posso smith O Mago olha a você pensamento E por um pouco tempo parece que seu entusiasmo está pegando a ela Mas então ela diz Eu desejo você boa sorte, Tungdil Você ainda quer deixar o Gordelgard Mas... O que vai acontecer com o seu reino? E todos os outros reino? Eu admiro o seu optimismo, meu amigo Mas não é bom estar no caminho de uma rolando-stone Eu não desejo desistir o meu reino Mas eu só estaria prolongando a sofrimento necessariamente Mas... Você não quer deixar o último Mago em Gordelgard ir Infelizmente Você não pode pensar em qualquer coisa que poderia causar ela ficar Muito obrigado, Honorable Mago, por tudo que você tem feito Pô, velho, o suporte foi embora Eu estava mal feliz que tinha o suporte agora, velho Ah, velho Ela está... Ó, ó Achei que ia rolar um... Um check-checks ali, né, velho Na bochecha Mano, não era para eu vir... Não era para examinar a cama, velho Eu queria falar com o cara lá, velho Tem que falar com o cara antes de ir para o meu quarto Ele falou Eu forjarei a katana que cabe das estrelas eternas referência Não faço ideia de que referência é essa, mas ok Deixa eu ir lá onde o cara entrou Que eu tenho que falar com ele Tá, examina a sala do trono Então vamos para a sala do trono primeiro Pelo menos eu já sei que ali é meu quarto Se é que o rei vai estar aqui ainda, né? Joga Hex Commander Eu não conheço o jogo, mano Posso dar uma olhada depois o que quer Olha o tamanho da barba do cara, velho A não ser horrível Ah não, ser horrível Descreve sua aventura abaixo dos maiores detalhes Nem o rei, nem o seu advogado, interrompe-te De tempo a tempo, eles grudam Como se fossem já conscientes de certos fatos Seus olhos se tornam mais furtadas Cada minuto passando Quando você termina com sua história Você também tem algumas perguntas Tudo que eu queria é um MMORPG com um sistema de forja bem elaborado Mas sei que vai demorar para aparecer É, é meio difícil, né, velho Me sinto como uma peça de um jogo Eu sou coartista e herdeiro do trono Eu não quero parecer desgratável E estou feliz de finalmente estar entre as minhas pessoas Mas eu não vou acender o trono Eu não sei nada sobre nossos cústumos e leis Tudo que eu sei, eu aprendi de livros que Lott Yonan me deu Eu acho que tem mais suficientes heróis do que eu Eu tenho mais suficientes heróis do que eu Eu acho que você tem mais suficientes heróis do que você tem mais suficientes Eu acho que ele vai conseguir um jogo contra eles Ele vai ganhar um jogo contra eles Ele vai ganhar um jogo contra eles Mas ele vai nos percêcer E o guarda não vai ser ajudado por isso Eu estava esperado por uma grande coalizão com os Elves E mesmo com os terceiros Eu teria dado algo para começar as negociações Em tempos de grande necessidade Só o objetivo comum pode ser E qual role você planeou para mim? Bem, com você como um segundo aspirante Algumas possibilidades de protocolo abrir para nós Lógico, não tem barco Lógico, não tem barco Beleza, vou ter que lutar contra o cara E o contesto poderia levar semanas Se não meses E nos ganharia algum tempo E no que consiste a disputa Tem certeza que isso é o melhor para o nosso povo Isso é realmente o melhor para o nosso povo Se você não puder dissuadir Gandagar De carregar seus planos Isso poderia acabar em uma guerra fraternal Não se preocupe Nós vamos abrir seus olhos E ele vai reconhecer a malice de seu amigo Nós apenas precisamos de tempo E você deve ganhar para nós Tudo bem, estou dentro Lógico que estou dentro Chega de ser humano na vida Mas eu vou precisar de todo o seu apoio Você pode ser certeza disso, Tungvil Belenda então riu que você me encorajou Você diz que Andakai Pode ter encontrado um jeito De derrotar Nodon E ela suspeita Que os Magus Estão possuídos por um demônio De fora Pode ser possível E no que consiste a disputa exatamente? O cara ignorou completamente o que o rei falou Tungvil 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 O discurso deve ser o único que o curso manual é bom O discurso deve ser o único que o meu anão é bom Agora sim Agora sim meu patrão Olhe para Balendilin Olhe para ele Tungvil Olhe para Gúndrabur Eu não consigo olhar para ele O rei é muito poderoso Mesmo para um Dwarf, o High King Gundrabur é muito velho. Seu longa cabelo preto sugere 500 anos ou mais. Ele parece frio, mas quando você fala com ele, você sente uma aura de grandeza. Examine a estátua de Vrakas. Vrakas, que fez os Dwarfs de Estrela, ele mesmo foi fechado de Estrela por esses mesmos Dwarfs. Um pedaço mestre de trabalho, como um dos quais apenas os Masons dos Secondlings ainda podem acontecer hoje. Examine as estrelas. Dá para examinar tudo, velho. Eu sou tipo um cigano agora. E olhe para o passagem que Gundrabur e Belendelin te disseram. Se há mais do que um candidato de um reino, e ninguém pode trazer todos os votos por si em um voto, o High King pode decidir se declarar o candidato com os votos. Ou para que os candidatos competirem em um contesto com o reino victor. Não é covarde, é apenas estratégia. Daqui a pouco a gente vai sair chutando bundas pelo reino inteiro, eu tenho certeza. O fogo de coelho está fechado quando os Reinos se encontram para o consul. Ele está dormindo muito por muito tempo, até que ele finalmente foi fechado de novo, alguns dias atrás. Ahn... Tá, vamos lá para o meu quarto agora, que eu já falei com os dois carinhas que iriam falar comigo. Tá, agora não lembro se meu quarto era para cá. Câmara... Não, é para cá então. Vira rei e enfia porrada em todo mundo. Pois é, velho. Esquerda de ficar no buraco enquanto os trouxas morrem. É ué, eles estão enfraquecendo isso é certo, então a gente vai chegar lá só para chutar o cadáver, entendeu? Todo mundo já vai estar morto, fraco, a gente chega lá e chuta o que sobrou. Examine o Congumelo e Através de Queijo. É, é um Congumelo e Através de Queijo. Tomara que não tenha um pé humano dessa vez. Nossa, o queijo está verde, mano. O queijo está verde, velho. Examine os livros. Agora vamos para a cama. Vou para mim aqui também, brincadeira, não vou lá. Deito para dormir... Por favor, não mostre ele tirando a roupa. Por favor, não mostre ele tirando a roupa. Vai ser um golpe desse cogumelo. Quase isso. Oi, Leticia. O cara é um Jumper, velho. O cara apareceu aqui atrás. Mesmo um que usa a arma de um príncipe. Pode ainda ser um faria dentro dele, não você acha, Tung-dill-Bull-a-Fa? Ele está dando um tapão na cara, para deixar de soltar. O que você está fazendo aqui? Uma cobra com roupas elegantes continua sendo uma cobra? Uuuuh! Uuuuh! Prova-se falando da sua carta que culpa os elfos. Espere para ouvir o que tem a dizer em meu discurso e se não aceitar sua sugestão. Espere para ouvir o que eu tenho a dizer no meu discurso. Os filhos do Smith não podem ser silenciados. Você é um Dwarf, eu confesso. Mas nenhum 4ª pode se lembrar de um Dwarf, filho, nunca se esquecendo. E você conhece milhares dos 4ª, pessoalmente. E sabe exatamente onde vivem nas montanhas, o que estão planejando, ou quais pequenas tragedias passam em suas vidas. Você tem a sensação de que todas as horas longas na biblioteca, e o debate com o Lott Yonan, não foi por nada. Como o Bisslipper lutou para a resposta. E o Bisslipper, eu perguntei para a resposta. Então vá, não temos mais nada a conversar. Você já teve o suficiente desse Dwarf. Ele te faz sentir semelhante, ou pior ainda. A gente vai dar um soco na cara dele. O cara não está errado, é só um anão falso. Bate um balde na cara dele, bate um martelo, qualquer coisa. Ih, rapaz, o cara passou uma leptospirose pela mão aí. Examine a armadura. Ah, eu não estou preparado, gente. Eu não estou preparado. Acho que eu vou fazer isso só na próxima parte, hein. Não estou preparado para botar as armaduras, é muita responsabilidade, velho. O que eu falo da minha vida, gente? Tang Jill, mão de ouro. Mata ele e fala que foi o cogumelo. Pois é, só enfiar esse queijo verde na boca dele, o cara morre sozinho, mano. A armadura foi construída por um mestre. Dentro da corda da corda, é uma placa de ferro, alojada com ouro em muitos lugares, o que certamente apelha para você. Há também vários elementos decorativos, made of stone, para honrar sua origem no reino dos melhores stonemasons. Você acabou acabando colocando o último inleito, o seal de Lot Yonan, que te levou e foi embora, quando o Bisslipper interrompou-te. Eu quero botar a armadura, será que o jogo me deixa? Não só é que ele é valente de um reino, e me encaixa como uma garota, mas ela também me oferece uma proteção em batalha. Você jura? Porque eu acho que lutar com pijama não ajuda muito, né. Eu ia falar para você que eu esperava um negócio bem mais bonito, mas ok, vai. Serve. Estava bem empolgado aqui. O cara já é não falsa e não se queima mexer com a armadura. Pois é. Eu cheguei no final do discurso, mano. O cara levantou a mão aqui, ó. Chame Bisslippuro, chame o secundista, chame o quartista. Sei lá, chame o primeiro aqui. Nada que você diga vai conviver ninguém aqui. Você não cresceu entre nós e ninguém sabe se você realmente é o quarto. Eu não acredito que nunca haverá um anão mais insuficiente para o trono do reino alto. Você só está gastando nosso tempo. Como for a ser, eu trago comigo novas ideias e um sopro de ar fresco. Os deveres de um anão devem valer mais que sua linhagem. Eu não sabia que você falava por todos aqui. Interessante. Hum... Bom, isso aqui, de feire as tradições do povo, acho que não vai dar muito certo. Os deveres de um anão devem valer mais que sua linhagem, acho que também não vai dar muito certo. Então eu acho que é isso aqui. A opinião do cara não vai valer para todos. Oh, eu não sabia que você era o vice-presidente para todos nesta reunião, Bisleper. Eu tive a impressão de que todos os Dwarf estão capazes de formar sua própria opinião. Absolutamente. Aqui, aqui! O que você está fazendo agora? Vem cá, Bisleper. Vamos lá, Segundista. Você diz que uma guerra contra os Elves seria loucante. Mas como pode um jovem Dwarf como você julgar isso? Você já viu qualquer coisa do mundo, não é? Se nós atacarmos os Elves, não sermos melhores do que os Alphar. Nossa missão é proteger o Girdleguard, incluindo os Elfos. Nós perderíamos uma guerra com os Elfos... Não, isso aqui vai ofender todo mundo. Até parece que a gente vai perder, né? Comparar a gente com os Alphar também não seria a melhor opção, porque é uma coisa muito errada a se falar. Então acho que nossa missão é proteger o Girdleguard, incluindo os Elfos. Isso é verdade. Há muita coisa que eu só sei de livros. Mas é escrito que é nosso dever de defender e proteger o Girdleguard, e isso inclui os Elfos. E não os Elfos não têm o mesmo inimigo como nós? Eles poderiam estar por nós na batalha. Por que devemos jogar em mãos do inimigo por atacar eles, em vez de trabalhar contra os inimigos juntos? Isso é verdade. As palavras de um guerreiro inteligente. Mas o ponto é que eles nos amam e nós também amamos. O que é isso que eles dizem de novo? Meu inimigo é meu amigo. Sim, sua pergunta? Só para eu conseguir isso certo, você quer criar uma arma que é descrita em um livro de contas de contas de terra, para matar um demônio que ninguém de nós nunca viu. O que é isso? Eu tenho definitivamente visto. Goyngar, Yellowbellish, Shimmerbeard. O fato é que nossos problemas não vão se resolver sozinhos, os anões devem agir. Andukai é a maga, traduzir o texto, e acho que nós podemos matar o demônio sim. Não posso provar que essa é a solução. E aí Apollo, está tirando? Não posso provar que essa é a solução, mas é a nossa única opção. Vou colocar isso aqui. O fato é que nossos problemas não vamos se resolver sozinhos, temos que agir. Temos visto a terra de terra com nossos próprios olhos, e seu mestre, Nodon, não poderia ser matado. Muitos morreram por os livros em que é escrito, como o fogo de fogo pode ser feito. E a maga fez tudo o que ele conseguiu, para pegar suas mãos sobre os dois corpos, que são feitos de Cigar Daisy Wood. Esses são os fatos, se você gostar ou não. Esses problemas não vão se resolver sozinhos, então eu vou te perguntar, é o caminho do Dwarven para descer e não fazer nada, ou é o nosso caminho de agir? Para agir? Por que não escondermos? Se os humanos não impedem a terra de terra, então nós vamos. Nós devemos nos derrubar. Vamos nos mostrar a força dos Dwarves. Eu já ouviu o suficiente. Não, mandei muito bem, velho. Eu fiz Senai aqui de discurso, está me tirando. Aqueles de vocês que desejam ver Tungdil Bolifar, o sonho de volta do Reino do 4º, como meu sucesso, levantem seu axo. Eu não tenho machado para levantar, mano. E aqueles que desejam ver Jandagar Silverbeard, de Silverbeards, o reino dos 4º, empatou, está perdido. Está perto, mas Gandagar recebeu mais votos. Muito bom. Ha ha! Ha ha! Excelente! Aqui é Gandagar! Long live nosso novo High King! Mas o resultado não foi unânimo. E como um High King, eu me abroço do meu direito de demandar um concurso entre os aspirantes. O que é isso? Mas ele ganhou o voto. É as regras. O High King tem o direito de fazer isso. Respeito! Ele ainda é o High King! Silêncio! Você é o comando do High King. Escreve seu desafio para os aspirantes. que você está pronto! Aquele que faz essa tarefa primeiro, vai ser o High King! É... Uma expedição! O teste é de liderar um grupo para forçar o AXE, Keenfire, no Grey Range, que então pode ser usado para lutar contra o Magus Nodon Ah... Uma expedição para a terra perigosa? Ha ha! Brilhante! Você não pode ver isso! Isso é o que eu chamo de desafio, você acha? Eu chamo de sorte de sorte de sorte! De todos os desafios que o Bistaphor pegou esse! Ha ha ha! Sim, sorte de sorte! Como eu disse, o Inus tem lábia, é o único ponto positivo dele, pois é! O sorriso da criança, pois é! Mano, esse anão de humanas aqui tá muito estranho, velho! Você é um dos meus melhores gem cutters, e eu prometi que ele apoie. Isso deveria ser uma competição legítima, ou eu deveria romper minha palavra apenas por você? Mas... Você irá, Goemgar Shibatheir! Não nos põe a culpa, seguem os instruções de Tungdil. Vá, e voltem em boa saúde. E com isso, nosso grupo está completo. Quem você escolheu como Mason? Caraca! Boa dia, senhoras e senhores! Bavregar? O velho Drunkard? O velho Drunkard? Ele me assinou que ele é o melhor Stone Mason aqui. O High King também o enviou. Bem, eu disse que eu era precisamente o Stone Mason que você precisa. Eu não sei exatamente dizer que eu fui enviado pelo High King. Por que? Você deixou você ser trinado por um Drunkard. Eu não quero ele com nós. Tungdil. 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 Tá errado isso ai Ah não, hipster Puta freula mano Aqui, não é? Os Reinos trabalham juntos Se nós fazemos o mesmo, nada é impossível Apenas faça! Nada é impossível Por que você está tão tentando vir conosco? Desculpe perguntar, mas o que aconteceu com você e Buendil? Você deveria parar de beber tanto, um dia desse sem dúvida ainda vai te matar Eu aqui na vida Sempre dando conselho pros meus amigos Há alguns que dizem que eu sou apenas o mestre de cerveja E não o mestre de pedra Mas não se preocupe Eu não esqueci Eu não posso esquecer Não importa o quanto eu bebo Tá faltando gente nesse barco não? Nesse carrinho Por que vocês estão terminando de vir conosco? Desculpe perguntarmos o que aconteceu com você e Buendil Eu... Espero que vocês entendam o que você perguntou Mas... Parece que há sangue ruim entre você e Buendil Não há nada que vai endangere a nossa missão Daqui a pouco a gente chega lá Um bêbado, um cara das joias, um tanque e um berserker Que time hein Vai morrer nem um dia Faz isso Um bêbado Um bêbado, um bêbado Não sei por que nós não vimos nenhum signo de Gandagar recentemente Talvez eles passaram de volta em algum lugar Talvez eles passaram de volta em algum lugar Eu tenho certeza que nós chegaremos ao Reino do 5º Antes de eles Tava lá uma corrida agora Tava lá Tava lá Tava lá Tava lá Tava lá Tava lá Tava aí Tava lá Teve Antes de Tava lá em uma batalha contra Nodon e... Achei... Achei... Nós não vamos mais parte dessa maneira, professor! O que agora? É toda a sua culpa, seu impostor! Eu quase quase matou! E para o quê? É bom que você ainda está vivo. Precisamos por nossa missão. Para que você possa te roubar um trono que não te adoram? Isso é para salvar Girdelgaard, não utilizo de grande rei, por na Goengrar com indiferença, deveria controlar melhor sua língua envenenada, se está sob minhas ordens Os meus próprios pensamentos são a minha única direção, suficiente, coloque todos os materiais que ainda podemos salvar, se conseguirmos chegar aos primeiros links, podemos encontrar qualquer coisa que estamos perdendo lá, e deveria ser menos de 200 quilômetros para a sua fortaleza Gente, o que vocês acham que a gente deveria jogar agora? Já deu bastante tempo de The Dwarf, quase duas horas, o que vocês querem de que eu jogue agora? Você se encontra em Weyam, perto do rei Enchanted Realm de Oromira. Você se encontra em um plato, e o rio que caia como um rio aqui, esconde a entrada para a rede de rei no fundo. Isso então flui por uma floresta, atrás de que você pode ver uma pared e um rio de tais. Você se controla a matéria Isso é uma coisa que eu vou levar a floresta para a cidade e ver se podemos reforçar nossas suprimentos e comprar uns pônias Ex com 10, caraca, mas nem tem o 3, mas vai ter o 10 Não, não precisa spamar o jogo, é só falar uma vez